Olá! Vamos para mais uma aula de contação de história. Eu adoro! Vamos nos preparar? Vamos lá? Vai começar história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração e muita atenção. Muito bem! Quem gosta de ouvir história? Eu! Eu também adoro! Hoje, a nossa história vai ser dos animais. Uma floresta que tinha vários animais. Por que essa aula vai ser de animal? A historinha vai ser de animal? Porque domingo, dia 4, é o dia dos animais. Aitia para homenagear os animais, que é muito importante para a gente. E a gente já conversou sobre isso. Eles são muito importantes para a gente. Então, a gente já vai homenagear. E os dois personagens principais dessa história é o Patinho e seu pai. Senhor Pato! Certo dia, o Patinho deu na cabeça dele que queria voar. Chegando de manhã, pai, pai, sim, diga, meu filho, eu queria voar. O pai pensou, pensou, meu filho, nós somos aves, mas a gente não voa. A gente pode até bater as asas, mas a gente não consegue voar. O Patinho ficou tão decepcionado. Pai, mas se eu conseguir voar, o senhor deixa? Meu filho, você vai se decepcionar, porque você nunca vai conseguir. Vá, pai, deixa eu falar com meus amigos. Eu vou lá na floresta e perguntar aos meus amigos se eles voam. Porque eu já vi a dona coruja, a dona águia voando. Por que a gente não pode voar, pai? O pai pensou bem e disse, tá certo, meu filho. Você vai procurar seus amigos e volta aqui que eu vou conversar com você. E assim o Patinho, ó, caminhou diretamente para a floresta. E lá chegou na beira do rio e viu um peixinho. Tchá, tchá, tchá. Senhor peixe, senhor peixe, diga, meu caro, o que é que você deseja de mim? Eu queria voar. O senhor voa? O peixe pensou, olhou para ele e disse, eu voar? Não, eu nado perfeitamente. Eu sei nadar. Eu posso voar? Não, porque você não pode voar. Me explique. Vá perguntar ao seu pai. E assim o peixe continuou no seu lago, no seu rio a nadar. Ah, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Caminhando mais, o pato encontrou o elefante. E foi perguntando logo. Senhor elefante, o senhor sabe voar? E o elefante olhou para ele e disse, eu deste tamanho? Não, meu filho, mas eu tenho uma tromba enorme, muito bonita. E consigo me coçar meu corpo todinho com a minha tromba. O senhor não sabe voar? Não. Obrigado, seu elefante. Eu vou procurar outro amiguinho. E assim o elefante ficou lá, se coçando. Ele foi mais para dentro e encontrou uma ovelha. Dona ovelha, dona ovelha, por favor, a senhora sabe voar? A ovelha olhou para ele e disse, não, eu não sei voar. Mas nunca quis voar. Eu queria voar. Eu posso voar? Você pode fazer tudo, mas eu tenho a minha lã, que eu me defendo do frio. O pato disse assim, é muito legal isso, né? Você não tem frio? Não, porque minha lã me absorve. Eu não tenho frio. Eu sou protegido do frio. Tá certo, eu vou procurar outro amiguinho. E assim o patinho foi procurando outro animal. Sabe qual foi o animal que ele encontrou agora? A zebra. E ele foi logo perguntando. Dona zebra, dona zebra, a senhora sabe voar? Ela olhou e disse, não, eu sei correr. Vamos correr comigo? Ah, eu não quero correr. Eu quero voar. Ah, eu correr é tão bom. A gente se diverte tanto. Tá bom, dona zebra. Eu vou procurar outro animalzinho. E assim o patinho foi andando e encontrou o senhor urso. Senhor urso, senhor urso, o senhor sabe voar? Não, eu não sei voar. Mas eu dou cada cochilo depois do almoço. Eu durmo tanto, chego a dormir seis meses. Nossa, seu urso, eu queria voar. Mas você não quer dormir comigo? Não, eu prefiro voar. E assim o urso, tá certo, mas eu prefiro dormir. E o urso ficou lá, dormindo. Voltando para casa, o senhor pato perguntou. E aí, meu filho, conseguiu a resposta? Você conseguiu voar? Aí ele, pai, eu tava pensando. Os meus amiguinhos da floresta, cada um tem um modo de brincar, de se proteger, de dormir. E eu acho que o meu é de nadar. Adoro uma lagoa para com meus amiguinhos, meus irmãozinhos, nadar naquela lagoa. Tá vendo, meu filho? É isso que eu queria lhe explicar. Cada um é seu, cada qual. Cada um tem sua função. Nós vamos nadar junto. Você aceita? Aceita, pai. Vamos lá. E os dois foram nadar no lago. Gostaram da história de hoje? Espero que sim. Beijo e até a próxima contação de história. Glória.